Também vou falar sobre uma visita que eu fiz ontem, a sessão plenária lá na Câmara Municipal de Igarapé. Tenho aprendido muito com os senhores, o Sr. Coelho, o Edilson, o Arnaldo, o Aécio, e até mesmo os que não eram vereadores que entraram, às vezes estão sempre dando uma palavra aí, o Evandro, o Pompel, tem sempre falado, sempre dando uns toques para a gente, mas procurando melhorar, ontem eu fui lá participar, conheci um pouco do trabalho, conheci um pouco da Câmara, visitei os gabinetes e agradecer também o vereador Campelo, o Adão, que são do Partido Republicanos, que receberam muito bem, não diferente, mas lá ontem tinha uma coxinha lá, um ponte de queijo, mas em si, buscando aprender um pouco mais para poder compartilhar com todos os senhores aqui.